Música E aí, fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E sim, no vídeo de hoje novamente nós estaremos falando um pouquinho mais sobre a DLC 5.0 de PES 2019. Bom pessoal, mesmo hoje sendo o dia 1º de abril, tivemos as primeiras confirmações e informações sobre a DLC 5.0 de PES 2019. E hoje nós falaremos sobre a data de liberação que foi contra todas as minhas expectativas e também sobre as primeiras 5 fases que foram divulgadas. Só lembrando, já deixe o seu like desde o começo do vídeo porque isso me motiva demais a continuar trazendo vídeos de Pro Evolution Soccer e FIFA também aqui para o canal. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal caso você seja novo e também ativar o sininho porque aqui você vai ver todas as informações de FIFA 20, PES 2020, tudo até o seu lançamento. Então se inscreve no canal, ativa o sininho também e lembrando pessoal que esse vídeo também é um patrocínio da Nova Era Games. Então se você está pensando em comprar um console ou jogo em mídia digital pelo menor preço, acessa lá o primeiro link na descrição. Bom pessoal, no vídeo de hoje nós estaremos mostrando as primeiras fases oficiais que foram divulgadas chegarem na DLC 5.0 de PES 2019. Mas primeiramente vamos falar sobre a data que ela será disponível. Sim pessoal, a DLC 5.0 de PES 2019 já tem data e quebrando todas as minhas expectativas não sairá no dia 11. Quer dizer, há alguns vídeos atrás eu falei para vocês que eu sairia no dia 4 ou no dia 11 de abril. Só que eu chutei dia 11 porque como vocês sabem a Konami sempre costuma anunciar e confirmar o dia com grande antecedência. Mas não, simplesmente a DLC 5.0 de PES 2019 será liberada quinta-feira agora. Então anote aí na sua agenda que dia 4 a partir da meia-noite provavelmente teremos sim a disponibilização dessa atualização. Bom pessoal, eu falei para vocês sim alguns vídeos atrás que eu sairia no dia 4 ou no dia 11. Porém, eu dei mais ênfase para o dia 4. Já no último vídeo eu dei mais ênfase para o dia 11. E sim, sairá no dia 4. Ou seja, provavelmente a partir de hoje até a próxima quinta-feira eles irão se lançando fases todos os dias. Então se tudo der certo, eu trairei sim vídeos todos os dias até essa DLC ser liberada. Contando tudo o que virá dentro dela. Só depende da Konami mesmo liberar as informações. Bom pessoal, que essa DLC sairá quinta-feira todos nós já sabemos. Mas o que temos mais sobre essa atualização, Manoelba? Bom galera, hoje tivemos as primeiras faces da DLC 5.0 liberadas. E o que me chamou a atenção pessoal, é que 3 dessas 5 faces que estão naquele vídeo que eu sugeri algumas faces para serem incluídas na DLC 5.0 de PES 2019. Então eu recomendo que você vá lá ver o vídeo que muito possivelmente outras faces que também chegarão eu disse lá. Bom, e as novas faces que chegarão já estão aí na sua tela. Entre essas faces pessoal, temos Randonovitch, Nainggolan, Milenkovic, Kutuku e também Umtiti. Todas essas faces eu achei bem legal, principalmente a do Nainggolan. Por estar com seu visual licenciado e com todas as suas tatuagens. Espero que as do braço venham também. Já o Randonovitch e o Umtiti são jogadores que já tinham faces, porém eram muito antigas. E foram sim atualizadas e ficaram simplesmente ótimas. E a do Milenkovic e também a do Kutuku, creio que eram genéricas e serão sim incluídas ao jogo. Bom pessoal, todas essas faces ficaram muito bacanas. É claro que todas as faces que a Konami vem incluindo nessas últimas atualizações estão simplesmente sensacionais. E todas essas faces também não foram diferentes. Espero que vocês tenham curtido. Deixe aqui nos comentários o que você achou. Eu pelo menos curti pra caramba. É claro que a partir de hoje, eu acredito sim que eles irão se soltando 5 faces diárias. Como eles fizeram na última atualização. Ou seja, se tudo der certo amanhã sairá mais 5 faces. Quarta-feira também sairá mais 5 faces. Eu creio sim que virá pelo menos umas 5 faces do Brasileirão. Isso no mínimo pessoal, porque eles anunciaram que teriam um pouquinho mais de 50 faces. Então espero sim que pelo menos umas 5 ou 3 sejam do Brasileirão. É claro que não teremos os elencos atualizados do Brasileirão. Como eu falei pra vocês em alguns vídeos atrás. É claro que pra você que queira ver outras informações sobre essa atualização. Eu não vou repetir aqui. Dá uma olhada nos meus outros vídeos. O vídeo de hoje foi bem curtinho. Foi só pra mostrar essas faces e também falar do dia em que será disponível. Então já deixa o seu like aqui abaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal. Eu ficando por aqui pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.